Oi gente, hoje estou aqui na mais nova loja da RK Jeans, no centro de Ribeirão Preto. Gente, uma loja linda, repleta de novidades e com peças exclusivas para toda a família. E agora eu estou aqui com o gerente, esse querido que é o Sérginho, que vai contar para a gente as novidades da RK Jeans. Muitos lançamentos na loja, né? Muitos lançamentos, Fabi. Dá só uma olhada nos looks da RK. Aqui na RK você encontra moda feminina, com peças que vão do 34 até o 60. São shorts, calças, blusinhas, muita variedade, preço baixo de verdade. Viu só, gente? E também tem uma linha completa de moda infantil e masculina, esperando por vocês. É moda acessível para toda a família, com preço que cabe no seu bolso. RK Jeans em quatro endereços no centro de Ribeirão Preto. Hoje estou na Tibiriçá 568, vestindo RK Jeans. Vem pra cá! Vem pra RK, menina!